Voa Coração Vá a escuridão, vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia Cole a mais bela flor que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia O sonho, a fantasia e a alegria de viver Voa Coração, que ele não deve demorar E tanta coisa a mais quero lhe oferecer O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar E traga junto a fé no novo amanhecer Com vidas nuas, cheia, minguante e crescente E de onde se planta a paz Da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz Com vidas nuas, cheia, minguante e crescente E de onde se planta a paz E de onde se planta a paz Da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz E de onde se planta a paz